Me enfiar... Será que se eu roubar essa crafting table aqui, vão notar que eu peguei? Não, não vou não. Obrigada, dois contos! Talvez não notem que eu roubei essa crafting table. Peguei a crafting table, vou deixar essa cesta no lugar. Tá de boas agora. E vamos encontrar um lugar pra gente se enfiar. Não vou fazer uma casa, meu foco não é me estabelecer em um lugar e ficar nesse lugar pra sempre. Vou enfiar meu bichinho aqui dentro. Vou pegar madeira e me equipar um pouquinho mais. Vem, bichinho. Se enfiei dentro. Pronto. E agora eu vou... Tu vai matar o bicho sufocado? Tem que lembrar que é aqui que eu enfiei ele, na verdade. Eu vou botar o clubstone pra eu diferenciar. Desnaturada. E agora eu vou pegar madeira. Chegou a menina aqui, é um assalto, passa o pão! Bora, passa o pão, ela tem pão na mão. Passa o pão. Passa o pão, passa. Tá, tá bom, o pão tá aqui, o pão tá aqui. O pão tá aqui. Tá tudo certo, calma. Que isso? Não, tô roubando mesmo. Virei lá daqui. Chegou a menina aqui com o pão caído, servidor. Minha aversão, minha aversão. Ela veio assim, né? Ela veio assim, ó. Vamos assistir novamente. Replay, replay, pelo amor de Deus. Vamos assistir como é que ela me tratou, tá? Vejam essa reação da moqueira. E agora eu vou pegar madeira. Vejam essa reação. Chegou a menina aqui, é um assalto, passa o pão. Bora, passa o pão, ela tem pão na mão. Passa o pão, tô roubando mesmo. Virei lá daqui. Chegou a menina aqui com o pão caído, servidor. Essa foi a reação dela. Minha reação agora. Gente, olha o monquês. Vamos dar oi pra ela. Pá, 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 pá. Passa o pão. Falei, caraca, véi. What the fuck? Minha visão das coisas foi essa, entendeu? Foi triste. Culpa do JV? Pegou a menina com o pão na mão. Eu fui roubar o pão dela, me lasquei e caí no servidor. Que babá dele. Bem feito. Ok, ok. Eis o que aconteceu. Mas não tem mais, mas tem mais. O servidor caiu, mas tá tudo bem. Todos voltamos. Cadê ela e cadê meu pão? Cadê ela voltando com o meu pão aqui pra roubar de novo? Bora, o servidor caiu. É assim, né? Isso que libertou meu piquitinho. Ixi, voltou. Ele quer voar pra longe de ti, porque tu é malvada, véi. Vou enfiar meu piquitinho aqui dentro dessa pedra. Tu é meliante? Vou voltar a pegar minha madeira. Assim que ela aparecer de novo, vou roubar dela mesmo. E é isso aí. Pronto, salvei aqui agora. Tá achando que é Rio de Janeiro, cara? Vou pegar essa madeira. Que vida difícil, galera. Voltou, voltou. Cadê ela? Ela está por aqui, eu sei que ela está aqui por perto. Ela deve estar por aqui. E eu mó, tipo... Gente, será que ela já parou já de tirar em mim? Eu tava assim... Ela tava por aqui, não tava? Eu acho que sim. Ali, olha aí. Ali, você. Parada. Bora, para. Ó, gente, vamos pra... Meu Deus, a bouquês tá aqui. Corre, galera. Corre. Ai, meu Deus do céu, ela quer me assaltar. Passa o pão. Não foge, não. Eu tenho que comentar uma coisa. Minha sorte é que ela é muito ruim de mira, velho. Volta aqui. Ela é com o pão. Volta aqui com o pão. Volta aqui. Mano, o quê? Volta. Bora. Volta com o pão. Eu tava assim... Caraca, velho. Bora. Ela não consegue me acertar um tiro. Eu tava pensando... Arrastão! Ih, tu é ruim de mira, hein. Ainda bem, minha sorte. Achei que ela não é muito boa da mira, não. Vamos! Eu vou te pegar, hein. Eu vou te pegar, hein. Eu vou te pegar, hein. Bora, dá um vacilo. Eu vou lá pegar o pão, velho. Ela tá comendo o pão da minha frente. Bora! Passa o pão. A Monquês esqueceu de botar as lentes de contato, tá ligado? Não acerta o tiro, não. Que isso? Ela tá falando comigo, eu não tô ouvindo. Passa o pão. Passa! É um assalto! É um assalto! Eu tô armada, meu amor! Eu vim em paz. Eu não. Muito bem. Agora continue a andar. Olha isso, velho! Calma, mete, calma, mete. Foi treinada na zona sul, velho. Não aconteceu nada. Tá entendendo? É assim. Que isso? Então ela foi embora, com sucesso, roubei um pão, galera. Vamos deixar uma coisa clara. Ela me acertou um tiro. Ela atirou 100 vezes. Ela não me roubou com sucesso. Foi um ato de caridade. Porque eu vi que ela tava necessitada de um pãozinho. Fez um pão de garantia. É isso aí. Essa é que é a realidade. Tô no pão. Tô numa boa. Tô de boa. E o JBLQ foi explodido. Pô, JBLQ. Nós sabemos que o JBLQ tá fazendo sucesso, né? Eu dei uma caridade ali. Fiquei com pena. Ai, foi um sucesso. Eu pensei assim, caraca, velho. Ela deve tá com muita fome. Por isso que ela não tá acertando os tiros. Vou jogar uns pão. Entendeu? Vou pegar minha madeira, como eu disse que ia pegar, e ver outras coisas para serem feitas. Já vejo que eu fiz um avanço. Acabei de achar carvão. Acho que carvão é muito interessante, muito importante. Tem um buraco gigante ali, ou é impressão minha? Pera aí. Pô, achei a casa de alguém aqui. Será que tem algo que eu roubar aí? Eita. Ai, meu Deus. Olha lá, menina, que eu acabei de assaltar. Sai! Sai da frente. Deixa eu olhar a casa do Spock. É, com o meu pãozinho, ela acertou, viu? Mas devo mudar uma placa. Marão, luzão. Tais aonde? Roubando o Spock. Eu encontrei a casa do Spock aqui. Vou roubar aqui alguma coisa dele, que ele não vai perceber o que é. Pedras. É isso, pedras. Acho que ele não vai se importar se eu pegar um pouco de pedra, não é mesmo? Só isso? Que meliante é essa? Meliante faz o utente, umas paradas de ouro ali, se eu não pegou? Quero mostrar uma coisa que eu aprendi. Bom. Que isso? Que isso? Que isso? Tiro! Tiro!